Hello! Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? How are you? Você está bem? Está happy, né? Feliz? Está nice? Está great? Espero que todos estejam bem. A Charlene está aqui para mais uma aula de inglês, será no livro, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o verbo to have. O que é o verbo to have? Ah, tia, você acabou de falar do verbo to be, né? Nós já vimos o verbo to be, que é o verbo ser ou estar. Lembram dele? Não podem esquecer do verbo to be, né? Verbo to be é o verbo ser ou estar, certo? A tia é aquele que nós vimos nas últimas aulas, onde eu utilizei o am, o are e o is exatamente. Eles são o verbo to be, tá certo? E a tia fez até a conjugação deles, não foi? Hoje nós vamos estudar na página 32 até a página 34 o verbo to have, tá certo? Tia, esse verbo, o que é que ele significa? Ele significa ter ou possuir. Quando eu quero dizer que eu tenho ou possuo alguma coisa, eu utilizo o verbo to have, que é o verbo ter ou possuir, tá bom? Então não esqueça de marcar o seu livro. Hoje, classe, páginas 32 e 33, classe e para casa, página 34. Ok? Vamos lá começar? Vamos lá. Aqui na página 32, nós temos um garotinho, né? O Henrique e vamos ler o que ele está falando. Hello! Acompanhe comigo a leitura. Hello! I'm Henrique. Eu sou o Henrique. Please, meet my friends. Por favor, conheça os meus amigos. O que será que ele falou sobre os amigos dele? Você vai circular aí, nesse balãozinho, onde o Marcelo está falando o verbo have, certo? O verbo have. Só, tia, que ele não está assim, né? Ele está assim, exatamente. Então, eu circule aí onde tiver has. Tá certo? Você já sabe que o have é o teu ou possuir. Has é a outra forma dele, tá bom? Mas é o mesmo significado. Então, o que ele está dizendo sobre os amigos dele? Que a Julia tem um cabelo muito bonito. O Marcelo tem a nice ball, uma bola legal, né? E o Tim tem, ó, has, o que? Um skate maneiro. Essa palavrinha cool também significa legal ou maneiro. Tá certo? Então, já identificamos aqui, nesse texto, o Marcelo, o Henrique, utilizando o verbo to have. Aí, agora, nós vamos ler aqui embaixo, tá bom? Aqui embaixo, ó, continuando aqui abaixo do Henrique. Tem assim, ó, leia o texto e coloque os brinquedos nas tabelas, no lado, né, correto. Então, a tia vai ler pra você esse trechinho, tá bom? Esse trechinho que tem bem aqui. Pra nós entendermos aonde vamos colocar o nome dos brinquedos, tá bom? Então, preste atenção, pay attention. Sally and Bob are friends. A Sally e o Bob, eles são o quê? Amigos. They have many toys. Olha o have aí de novo, né? They have, eles têm muitos brinquedos. Sally has, a Sally tem o quê? Uma, a doll, uma boneca. A jump rope, né? Ela tem o quê? Uma corda de pular, que é jump rope e a ball, e uma bola. O Bob has a robot. O Bob tem um robô. A car, um carro, and a yo-yo, e um yo-yo. They, both, esse both aqui, ó, que vocês estão vendo essa palavrinha, significa ambos, tá? Ambos, os dois, né? Have, tem o quê? Kites. Kites, porque Kites é pipa, tá bom? Então, agora nós vamos organizar o quê que a Sally tem e o quê que o Bob tem. Vamos lá escrever. Vamos escrever aqui. De um lado, os brinquedos da Sally e do outro, de acordo com o que a gente leu, né? O que o Bob tem. Então, vamos ver. Os dois têm muitos brinquedos. A Sally, primeiramente, tem o quê? A doll, né? Uma boneca. A jump rope, um pula-corda. Ela tem um pula-corda. O que mais que ela tem? A ball, uma bola, e uma kite, não é isso? E uma pipa. Agora, o Bob. O que é que o Bob tem aqui? Diz que o Bob has a robot, não é isso? Um robô. O que mais que ele tem? A ball. Ele tem uma ball? Não, ele tem a car, né? Um carro. Tem um carro e um ioiô. Ele tem uma pipa também, gente? Sim, né? No finalzinho desse texto diz que ambos têm uma pipa. Tá legal? Tá legal? Pronto, todos fizeram. Agora a tia vai apagar, tá bom? Tá bom? Eu vou apagar. E nós vamos dar continuidade, tá? Onde tem aqui, attention. Attention, tá? Desse lado. Attention, atenção. Vamos ver o que é que fala aqui. Do you have a friend? É a pergunta que tem aqui em cima. Do you have a friend? Você tem um amigo? Sim, né? Todos nós temos um amigo. I have... Vamos ver o que é que diz. A menininha falando aí, ó. I have... Eu tenho... Two friends. And their names... E os nomes deles são... Geraldo e Carol. Do you have a friend? Você tem um amigo? What's his or her name? Qual é o nome dele ou dela? Então, você vai escrever aqui embaixo, certo? Nessa linhazinha aqui embaixo, o nome do seu amigo. Tia, mas eu posso colocar mais de um amigo? Pode sim. Dois, três, o que couber aqui você coloca. Tá bom? Se for só um, só um. Não tem problema. Tá certo? Agora aqui embaixo tem assim. Let's learn. Vamos aprender o verbo to have. Olha aí, nós temos a conjugação do verbo to have. Tia, eu vou utilizar os pronomes novamente? Sim, você vai precisar utilizar os pronomes, claro. Então, vamos lá. Como está aí no livro de vocês. No livro de vocês, o verbo to have está conjugado através de frases. Não é isso? Tem assim. I have a ball. You have a ball. Não é assim? Então, eu vou colocar aqui os sujeitos. I. Vou colocar o you, tá bom? You, he, she, it. Desse lado aqui eu vou colocar as pessoas que eu utilizo no plural, tá certo? We, you e they. O verbo to have, ele é bem facinho, gente, de conjugar. Porque ele é have com a maioria das pessoas. Have, 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 have. Somente aqui, ó. Com o he, o she e o it, que ele flexiona, que ele muda, né? Então, aqui. I have, eu tenho. You have, você tem. Aí, quando vier aqui para a terceira pessoa do singular. Tia, por que você chama isso aqui a terceira pessoa do singular? Vamos lá. Primeira pessoa do singular, certo? Essas pessoas aqui são todas do singular, né? Assim, pronto. Essa é a primeira pessoa do singular. Segunda pessoa do singular. E aqui são a terceira pessoa do singular. I, she, she. Terceira pessoa do singular. Certo? Aqui no plural. Essas aqui são as pessoas do plural, né? Assim. O i é a primeira pessoa do plural e o segunda pessoa do plural e d é a terceira pessoa do plural. Tá certo? Então, quando a gente vai falar assim, que o verbo muda somente com a terceira pessoa do singular, você já vai saber que é o hi, o she e o it. Entendeu? Entendeu? Pronto. Deixa eu apagar aqui. Aqui era só para explicar para vocês, tá bom? E era a terceira pessoa do singular. Então, gente, aqui, com o hi, o she, o verbo nós vamos fazer o quê? Usar o... Colocar assim. O verbo to have fica has. E com o i, o i, o i, o i, o i, no plural também fica have. Tá bom? Então, vocês estão vendo aí nas frases, né? Tem assim, I have, eu tenho uma bola, you have, a ball, você tem uma bola, aí tem he, she, it, assim, has, has a ball, ele tem uma bola, ela tem uma bola, ele ou ela, né, que é um pronome neutro, it, tem uma bola. We have, nós temos, you have, vocês têm, e they have, eles ou elas têm uma bola. É fácil? É fácil, né? Mais fácil que o verbo to be, ainda que o verbo to be tem três formas, né? O amareis, am, are, is, pois é, o verbo to have só tem duas, have e has, tá bom? Agora, vamos para a página 33, primeira questão, foi o que a Tia acabou de explicar, nós temos aí as três pessoas do singular, tá vendo? He, she e it, olha só, aí o que nós vamos fazer? Vou fazer até aqui, demonstrar na lousa, que é para entenderem melhor. Você vai ligar, gente, você vai ligar os sujeitos, as imagens, tá bom? Vamos ligar os sujeitos, as imagens, aqui nós temos, ó, não vou desenhar, tá? Vou escrever. Aqui eu tenho o boy, que é o garotinho, aqui eu tenho o dog, que é o cachorro, né, assim, e aqui eu tenho a girl, que é a meninazinha com o ioiô, estão vendo? Aí, aqui no meio, eu tenho o sujeito he, aqui eu tenho o sujeito she, né, assim, e aqui eu tenho o sujeito it. Desse lado aqui, eu tenho as frases, ó, has a color, aqui has a car, e aqui, has a ioiô. Gente, tá muito fácil, não tá? Facílimo, vamos lá. Sujeito he, quem é? Ele, pronome masculino, ele. Vou ligar para quem? Claro que é para o boy, né? He... O que o garotinho tem na mão? O que ele está usando? Um carrinho, né? Então, qual é a frase que fala sobre o carro? A do meio, né? Então, qual é o pronome aqui, ó? He, reza a car. Completei a frase. Liguei a frase para o he e o he para o menino. Entendeu? Agora, dog, qual é o sujeito para o dog? O pronome neutro it, né? Que é tanto ele ou ela. Vou ligar o it para o dog. Qual é a frase que fala alguma coisa sobre o dog? Ah, tia, essa aqui já tem yo-yo. Yo-yo é da garota, né? Isso. O collar, que é a coleira. Ele tem uma coleira. E por último, o pronome feminino she para a girl. E a frase que se refere a ela, reza a yo-yo. She reza a yo-yo. Ela tem um yo-yo. Ok? A próxima questão também está muito easy. Não tá? O que eu vou fazer aí? Tem os pronomes. Não tem? De um lado, todos coloridinhos aí. E o que tem escrito aí bem no meio? Vamos lá. Tem assim. We use. Olha o que tem escrito. We use. Nós usamos. Has. Nós usamos o has. For. Para quem? Será que eu utilizo o has para o she? Sim, né? Você viu lá. Tia mostra na conjugação. E essa forma aqui do has, eu utilizo com a terceira pessoa do singular. Hi, she e it. Não foi? Com as outras pessoas, será a have. Somente com o hi, she e it, que será a has. Então, eu já sei que eu vou ligar essa frase para o she. Vou ligar também para o it. Não é isso? Que também é a terceira pessoa do singular. Não vou ligar para o ai, nem para o i. Vou ligar para o ri, que está bem aqui. Certo? Vou ligar essa frase somente para essas três pessoas que estão aí. Não esqueça. Nós usamos o has somente com as pessoas. Hi, she e it. Os outros, nós vamos usar o have. Ok? Sendo assim, se você entendeu, quando usar, com quem usar o have e com quem usar o have, você vai responder agora a segunda questão. O que é que você precisa saber para resolver essa segunda questão? Você precisa observar os sujeitos que estão aí em cada frase. Tia, mas eu não sei inglês. Como é que eu vou colocar isso aqui, tia? Tia. Tia, já explicou que você não precisa traduzir tudo. No caso aí, o que você precisa saber para você colocar o has ou o have? Você precisa observar primeiramente o sujeito da frase. Veja que no início de cada frase você tem um sujeito. Na letra A, já começa assim, Sally. Sally é um boy ou uma girl? É uma girl. Qual é o pronome que eu utilizo para uma garota? Pronome feminino, she, não é isso? E a tia falou, acabei de falar nessa questão anterior, que eu utilizo com he, she, he, has ou have? Has. Então, olha aí. Então, nessa primeira frase, na letra A da segunda questão, eu vou completar ela com o verbo to, com o verbo has, tá? Has. Sally has a robot. Entendeu? Na letra B, quem é o sujeito? Aí no início da frase. É o Bob. O Bob é um menino. Qual é o sujeito para o Bob? Pronome masculino, he. E o verbo to have, como é a forma do verbo to have? Com o pronome he, é have ou has? Has. Então, aqui eu vou também colocar has. Bob has a new car. O Bob tem um carro novo. Letra C. Aqui na letra C, tia, já tem o sujeito, ó. O sujeito já vem explícito aqui, né? They, que é eles ou elas. É um pronome, é um sujeito no plural. E a tia falou que eu só utilizo o has com he, she e it. Com os demais, I, will, they, será o quê? Have. Tá certo? Have. Então, na letra C, você vai escrever have. Eles têm many books. Eles têm muitos livros. Na letra C. Na letra D, tem assim, ó. Duas pessoas, né? Rita. Tem a Rita e... Andy. Rita e Andy. Eu vou colocar have or has. Vamos lá. Rita e Andy. Se eu for... Eu estou me referindo a duas pessoas. Qual sujeito que eu vou usar para essas duas pessoas? Se eu for substituir aqui, esses dois nomes, eu vou substituir por qual sujeito? I, you, he, she, it, we, you ou they? A tia é o they, né? Porque o they é o plural para eles ou elas. Eu estou me referindo a duas pessoas. Então, they. E eu uso o verbo, a forma do verbo to have, né? Para esse sujeito they, que é esse mesmo aqui, ó. É o have. Então, na letra D, você também vai escrever have. Na letra E, tenho aqui, ó, o sujeito I. E para o sujeito I, também o verbo fica have. Tá bom? Vamos lá para a terceira. Então, gente, ó, para não confundir aqui vocês, viu? Na segunda, ficou assim, tá? Letra A, has. B, has. Letra C, have. Letra D, have. E letra E, have. Terceira questão. Terceira questão, facílima também. Você vai colocar as palavras em ordem. Colocar as palavras em ordem. Vou colocar aqui, não. As frases não estão especificadas aí com itens A, B, C ou D. Então, a gente vai colocar pontinhos, tá? Aqui para a primeira frase. Primeira frase está assim. I, A, jump, hope, have. Tá, o que que eu preciso saber quando eu for organizar uma frase? É, uma frase na afirmativa, tá certo? Ela vai começar por quem? Pelo sujeito. Quem é o sujeito da frase que você está vendo aí? I, que sou eu. Não é isso? Então, já sei que eu vou colocar primeiramente I. Bom, o sujeito, ele já vem o que? Logo em seguida acompanhado com o verbo. E eu tenho um verbo aí, que é o verbo to have, não é isso? Então, I have. Eu tenho o que? Uma, um, pula corda. Tia esse um, qual é? Lembra dos artigos? A, N, que significa um ou uma? Pronto, eu tenho uma, jump, rope. Pronto, desembaralhei a frase. A primeira frase. I have a jump rope. Eu tenho um pula corda. Vamos para a segunda frase. Onde tem a bicicleta, a básico. Tia é muito parecida com a primeira. Isso. Então, sempre que você for colocar uma frase em ordem, você vai primeiramente colocar o quê? O sujeito, depois o verbo, depois o restante da frase. Tá bom? Então, aí, novamente, nós temos uma frase com o sujeito I, depois o verbo, né, have. O artigo A, que é um ou uma. E o nome básico, né, que é a bicicleta. Terceira frase é do aeroplane, o avião. Novamente também, ó, I, heavy, eu tenho a airplane, um avião. Quarta frase. Na quarta frase, nós já temos um outro sujeito. Não é o sujeito I, é o sujeito he, né, isso? He, ele. Depois dele vem quem? O verbo have, porém, como ele está conjugado com a terceira pessoa de singular, né, isso? A forma dele aí é has. Isso mesmo, então, he has, ele tem o quê? A, né, um toy car, um carro de brinquedo. E, por último, nós temos aí o sujeito Dilan, tá? É o nome de um menino. Dilan, como o Dilan é quem? Um menino, ó, vou usar o quê? O pronome he, que é o pronome masculino, né, para Dilan. E, novamente, o verbo fica o quê, ó, has, tá bom? Dilan has a bol. O Dilan tem uma bola. Tá legal? Resolvemos aí a terceira questão da página 33. Agora, a títia vai explicar a página 34 que você vai fazer aí na sua casa, tá bom? Depois da nossa aula, você dá continuidade ao exercício na página 34. Coloque casa e a data, tá bom? A títia vai apagar. Página 34, ele diz assim, escreva a frase de acordo com o exemplo. Então, nós temos aí no primeiro diálogo um exemplo. A mulher chegou para o rapaz e falou, Do you have many friends? Você tem muitos amigos? E ele falou, yes, I do. Depois o menininho, logo abaixo, Does she have a doll? Ela tem uma boneca? Perguntou, né? E, A menina tem uma boneca aí? Não, ela tem um livro. Então, o que você vai escrever aí? No. Como a pergunta é referente à menina, não é isso? Eu vou responder o quê? Com o pronome she. No, she doesn't. Tá bom? Nesse balãozinho aí que está em branco, ó. No, she doesn't. Certo? Referente à menininha, aí do segundo diálogo. O último diálogo diz assim, Do they have a videogame? Ele tem um videogame? O que vocês estão vendo aí nessa imagem? Isso mesmo, Menino jogando um videogame. Sim, ele tem. Então, você vai colocar o quê? Yes. They, né? Porque a pergunta foi sobre eles, ó. They. Do. Eles têm. Quinta questão. What do you have? Na quinta questão, a pergunta é O que você tem? Pergunte aos seus amigos. Se você... Como nós ainda não estamos tendo contato com os nossos amigos, né? Com todos os amigos. Então, você pode perguntar a alguém aí mesmo na sua casa. Ou alguém com quem você seja próximo, tá? Você pergunta. Então, de um lado tem assim, ó. Name. Você vai colocar aqui o quê? O nome da pessoa a quem você vai entrevistar. E do outro object. O que essa pessoa tem? Você vai perguntar, né? Vai treinar. What do you have? O que você tem? Aí, eu vou colocar aqui o nome da minha mamãe, tá? Vou colocar aqui o nome dela e vou perguntar o quê que ela tem. Ela vai dizer o nome do objeto e você vai escrever aqui. Tá certo? Em inglês? É. Seria bom pra você treinar, né? E aí, expandir também o seu vocabulário. Tá certo? Vamos para a sexta. A gente vai explicar a sexta agora. Temos aí um pequeno texto falando sobre a Samanta. Essa menina que está aí com o bambolê. Tá? Vamos ler esse texto. E depois, vocês vão responder a letra A e a letra B, que é sobre esse texto que fala da Samanta. Diz assim. This is Samanta. Esta é a Samanta. She has, ela tem, five blue balls, cinco bolas azuis, and four, four yellow and blue dolls. Ela tem o quê? Cinco bolas azuis e quatro bolas, ou, e quatro bonecas amarela e azul. Certo? Samantha has, two friends. A Samanta tem dois amigos. Gloria and health. Health. O health, ele tem, has, ó, ele tem health, has a beautiful bicycle. Ele tem uma linda bicicleta. And three blue robots. E tem três robôs azuis em glória e a glória has. A glória tem two brown teddy bears. A glória tem dois ursos marrons, né? O teddy bear. One green é uma... One green hula hoop. Ela tem um bambolê verde, certo? And a beautiful spine top. Spine top, gente, é o peão, tá? Então, ela tem, a glória tem, presta atenção, o que é que a glória tem? Dois ursos marrons, tá? Tem um hula hoop, que é o bambolê verde. E um lindo, né? Um lindo peão. Então, letra A. Circule, presta atenção, letra A. Você vai circular o nome da criança que tem mais brinquedos. Vai circular o nome da criança que tem mais brinquedos. Vejam que aí nessa letra A tem o nome Samantha, Health e Glória. Você vai circular o nome da criança que tem mais brinquedos. Depois, você vai marcar um X na criança que tem, que a criança com a bicicleta. Qual é a criança que tem a bicicleta? Você vai marcar um X. E sublinhar, certo? Sublinhar, passar um traço assim embaixo, no nome da criança que tem os ursos, tá? O teddy bear. Ok? Letra B. A letra B. Você vai pintar os objetos de acordo com o que foi informado no texto. Então, qual é a cor do bambolê? Qual é a cor dos ursos? Qual a cor do robô? Tá? Então, você vai olhar lá no texto, ver a cor de cada um. Inclusive, a tia leu e falou, né? E aí, vai pintar os brinquedos. Facílimo, né, gente? Pronto. Então, aqui, finalizamos nossa aula de hoje. Tá? Estudem para a provinha parcial. A provinha parcial será sobre os últimos conteúdos que nós tivemos. Que é sobre os alimentos. Vocês lembram, né? Os alimentos. E também, as prepositions, tá? Que foi o último assunto que a Tia falou na aula passada. Tá legal, gente? Então, a Charlin vai ficando por aqui. Um beijo bem grande no coração de todos. E até a próxima aula. Bye, bye. Olá, meus amores. Bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 6 de maio de 2021. Olha que dia abençoado. Exatamente. Estamos comemorando uma semana incrível. Semana das pessoas que mais nos amam dessa vida. Exatamente. As nossas mães. Mãe, vó, tia, madrinha, madrasta, pai. Exatamente. As pessoas podem ser representadas por todas aquelas que enchem nossa vida de amor. Exatamente. E você está conseguindo retribuir todo o amor que ganha? Pois é. Porque as mães, elas entendem, esperam e suportam sem esperar nada em troca. Exatamente. Elas te amam de verdade. Elas te amam porque você é especial, porque você é filho dela. Exatamente. Você está conseguindo retribuir todo esse carinho, todo esse amor? Está fazendo a sua parte? Está lembrando da receita que é a sua mãe? Exatamente. E a receita, sim. A nossa mãe é uma receita mágica. Ela tem paciência, amor, carinho, diversão. Ela tem carão, ela tem ensinamento. Tudo isso misturado dentro de um coração, ó. E é tudo pra você. Pra que você seja cada vez mais uma pessoa melhor. Uma pessoa com um coração cheio de alegria. E você está conseguindo fazer isso? Tenta que vai dar certo, hein? Não esqueça de abençoar, de beijar e de dizer o quanto ela é importante na sua vida. Vamos lá. Na nossa aula de geografia, vamos trabalhar a hidrosfera. Nós trabalhamos já a camada da atmosfera, que é a camada de ar, que envolve a Terra. Aí tem a camada de ozônio, que é o nosso protetor solar gigante, né? Do nosso planeta. E hoje nós vamos trabalhar com a hidrosfera. Tia, lá na página 26 do seu livro de geografia. Tia, hidrosfera. Esse nome, hidro, eu sei o que significa, tia. Hidro está relacionado à água. Muito bem. Hidrosfera é a camada formada por água nos estados sólido, líquido e gasoso. Ah, tia, então quer dizer que não é só na camada líquida, não? Não. Pode ser na camada sólida, líquida e gasoso. Nos três estados. E que cobre três quartos da superfície terrestre. Eita, tia, é muito, né? Então tem muita água no nosso planeta Terra. Tem. É tanto que de cima ele é visto como o planeta azul. E às vezes ele é chamado de planeta água. Terra, planeta água. Exatamente. Tia, o nosso planeta Terra é o único que apresenta água. E a água traz uma extrema condição para o planeta Terra, que é a vida. Exatamente. A água é símbolo de vida. E aí o que acontece? De toda a água existente no planeta, apenas 0,63% é potável e é indicada para o consumo. 2,07% é água congelada, que são os polos, a parte que tem o gelo. E 97,3% é água salgada, que é a água do mar. Aí está mostrando um gráfico para vocês, né? Estão vendo aí? Tia, então esse pintadinho de azul é a água potável, a água que a gente toma banho, que a gente bebe, que faz a comida. Exatamente. Estão vendo aí a quantidade de água salgada? Pois é. E o verdinho é a água congelada. Certo. Tia, então nós encontramos a água nos três estados, mas nós podemos encontrar a água nos oceanos e mares, nas calotas polares, que ela está em formato de gelo, no continente, em rios, lagos, lagoas, lençóis freáticos e aquíferos, e na atmosfera no formato de nuvens, que é quando ela está no formato gasoso, que ela se junta, se condensa, para virar o quê? Chuva. Exatamente. Tia, eita, que um monte de lugar desse tem água, né? Uhum, muito bem. E o nosso corpo? Será que o nosso corpo tem água? Sim, o nosso corpo, o corpo dos seres vivos, mais de 70% é composto de água, ou seja, aproximadamente 74%. Tia, é por isso que, quando os bebês nascem, a pele do bebê é assim, toda fofinha, toda hidratada, porque as células dele são bem novinhas, e a célula do bebê está recheada de água. Exatamente. E aí vai chegando a infância, adulto, e quando ele vai virando idoso, se você olhar o idoso, a pelezinha dele é toda enrugadinha. Por quê, tia? Quando ele vai chegando à fase de idoso, as células dele vão perdendo a quantidade de água, por isso ela vai desidratando e vai ficando ressecadinha daquele jeito. Ah, tia, olha o ser humano, ele é muito perfeito. Ele é uma obra perfeita mesmo, né? Porque para cada fase da vida tem uma condição de porcentagem de água. Exatamente. Mas a gente se baseia pelo principal, tá? Que são 74% de água no nosso corpo. O território brasileiro é banhado por um grande número de rios. Esse fato pode ser atribuído, entre outras coisas, ao predomínio de climas com períodos de chuvas intensas. Inclusive, gente, de ontem, muita chuva, viu? Chuveu aí também na casa de vocês? Porque lá em casa, gente do céu, de terça para quarta, foi muita chuva, viu? E aí essas chuvas intensas favorecem a formação de corpos fluviais. Assim, no Brasil encontramos cerca de 16% de toda a água doce do planeta. Eita, tia! Então quer dizer que o Brasil é rico mesmo, viu? Porque tem 16% de toda a água doce do planeta. É muita água, viu, tia? E essa água está concentrada nas bacias hidrográficas, que são áreas de drenagem de água para um curso de água. Em geral, um rio principal ou seus afluentes. O Brasil é um grande potencial de recursos hídricos, pois, além de apresentar rios com grande extensão, largura e profundidade, possui uma ampla rede hidrográfica. Aí nós temos um mapa, e esse mapa está mostrando para a gente as regiões hidrográficas. A verdinha é da Amazônia, a verdinha clara, Tocantins, Araguaia, a laranjinha, Atlântico, Nordeste, Ocidental, a laranjinha mais escura é o da Parnaíba, a amarelinha clara, Atlântico, Nordeste, Oriental, a vermelhinha, quase vermelhinha, São Francisco, aí nós temos o amarelo, quase marrom, Atlântico, Leste, o cor de rosa, Atlântico, Sudeste, o roxinho claro, quase um lavanda, né, Atlântico, Sul, o roxo suco de uva é o Paraguai, agora o roxo escurão, quase azul, é o Paraná, e o roxo intermediário é o Uruguai. Tia, tudo isso está relacionado a regiões hidrográficas do Brasil? Sim. Mas a senhora falou em Paraguai e Uruguai, mas eles fazem fronteira, e essa fronteira também está interligada. Tia, agora tem uma coisa que eu acho muito interessante, a formação dos rios. Os rios podem ser formados por água da chuva, das fontes naturais ou pelo derretimento da neve. Suas partes principais são a nascente, que é onde ele brota, né, a aguazinha que brota, a cachoeira, que geralmente é aquela força da água que desce, o leito, que é onde ele corre, onde ele passa, afluente, o afluente é aquele que está do seu ladinho, que pode desembocar nele, e as margens, pode ser margem direita e margem esquerda, e a foz é o lugar onde ele desemboca as suas águas. Nós temos aí o desenho mostrando para vocês passo a passo as partes do rio. Estão vendo? Muito bem. Só acompanhando o seu textinho que tem tudo aí. Então, a nascente é lá onde ele começa, lá onde ele brota. A cachoeira é aquela força da água que desce. O leito é todo o caminho que ele percorre. O afluente são os riozinhos que estão na lateral. Margem pode ser direita e pode ser esquerda. E a foz é onde ele deságua. Os rios têm um comportamento diferenciado, de acordo com o relevo do local onde eles se encontram, podendo ser classificados em rio de planície, que é aquele rio que serve para a navegação, para transportar mercadorias e pessoas. E tem o rio de planalto. O rio de planalto serve para aventuras. É um rio de cachoeira que serve para o ecoturismo. Os rios de planície correm em locais baixos e planos, o que facilita a navegação. Já os rios de planalto correm em elevações irregulares de terra e, por isso, não são facilmente navegáveis. Mas o seu aproveitamento está nas quedas d'água, que possibilitam também a construção de usinas hidrelétricas. Tia, e para que serve a força da queda da água na usina hidrelétrica? A força da água movimenta as turbinas e aí vai transformar essa força em eletricidade. A maior parte dos rios brasileiros tem a nascente em serras e planaltos mais elevados. O rio Paraguai é um rio de planície, ou seja, é um rio propício para a navegação e o transporte. Já o rio São Francisco é um rio de planalto, ele é um rio que desce cachoeira abaixo. Tia, e os rios também podem ser classificados de acordo com a presença da água. Sim, Tia, mas para ser rio não tem que ter água? É, mas existem rios que são perenes e tem rios que são perenes e intermitentes ou temporários. Tia, o que significa isso? O rio perene é aquele que nunca seca, tem água o tempo todo, nem que seja pouquinho. Já os rios intermitentes ou temporários são aqueles que só aparecem no período da chuva. Quando a chuva vai embora, eles também somem, certo? Entenderam a diferença? O perene, mesmo que tenha pouquinha água, mas sempre está lá. E o temporário só aparece no período chuvoso. A água realiza um movimento muito importante na natureza, que é o chamado ciclo da água ou ciclo hidrológico. Tia, como é que começa tudo isso? Como é que funciona? A água evapora e aí a água sobe. Não mangue do desenho da professora, viu? Ó, a água sobe, evapora. Evapora. E aí depois que essa água evapora, o que que acontece? Tia, por que que ela evapora mesmo, hein? Ela evapora naturalmente por causa do calor do sol, tá? O sol aquece e ela evapora. E aí quando ela sobe, ela chega lá em cima e ela se junta em formato de nuvens. E aí essas nuvens, quando elas estão muito carregadas, elas cobrem o sol e elas descem outra vez no formato de chuva. Tia, quando ela desce no formato de chuva, significa que ela condensou. Ah! Então ela está embaixo, né? A água, ela evapora, sobe, se junta no formato de nuvem, condensa, se transforma em água outra vez e cai no formato de chuva. Quando ela cai nesse formato de chuva, ela pode ir para os lençóis freáticos, ela serve para aguar o chão, ela serve para tanta coisa, a chuva é sagrada. E nós podemos considerar que o ciclo hidrológico é um método natural de purificação da água, pois a maior parte dos poluentes não participa desse processo de transformação da água líquida em vapor. Assim, a água é purificada e que torna o ciclo da água essencial à vida. A água é de grande importância para o desenvolvimento das regiões, pois serve para irrigar as plantações, abastecer as estações de tratamento, gerar energia, fornecer alimento e até mesmo serve para praticar esportes, como natação, remo, canoagem. Além disso, sua preservação e o seu uso consciente são importantes para a própria vida dos seres vivos. Portanto, é fundamental evitar o desperdício e você cuida disso aí na sua casa para não deixar a torneira pingando, para não deixar lavar a calçada com a mangueira ligada, para na hora que o papai for lavar o carro ou a moto encher o balde e não ficar simplesmente derramando água no meio da rua. Você está tendo cuidado com isso? Na hora de lavar a louça, ensaboar primeiro e depois enxaguar para não ficar a torneira pingando todo o tempo? Na hora de escovar os dentes, molha a escova, molha a boca, escova e deixa a torneira derramando ou você desliga? Está fazendo a sua parte? Olha, a água é importantíssima. A água é sinônimo de vida. E agora vamos juntos na página 31 fazer a nossa tarefinha. Já tinha apagado esse desenho top de linha que eu fiz aqui na lousa? Vamos lá. A página 31 tem uma questão que é você que vai desenhar, né? Agora é a sua vez de desenhar. Tia, mas eu posso pesquisar e colar se eu quiser? Pode. Fica a seu critério, tá? Vamos lá. Primeira questão. Desenhe uma imagem que represente a hidrosfera. Em seguida, assinale a alternativa que corresponde ao percentual total de água existente na Terra. E aí, quanto é que vocês acham que existe de água na Terra? 75%, 25%, 80%, 20% ou 50%. Tia, se são 3 quartos. O 4 representa 100%. Então, o 3 vai representar 75%. Muito bem. Tia, na primeira questão, o desenho, como é que eu faço? Use a sua criatividade. Isso. Dois. Sobre a hidrosfera, marque um X apenas nas alternativas verdadeiras. A hidrosfera é a camada formada por água nos três estados, sólido, líquido e gasoso. Certinho. Marque o X. A água recobre dois quartos da superfície terrestre? Não, tia. Essa é falsa. Não marca. São três quartos. A água pode ser encontrada apenas nos estados, sólido, líquido? Claro que não, tia. Também no vapor, no gasoso, que ela vira nuvem? Também é falsa. A hidrosfera é a camada formada por diversos tipos de solo? Não, tia. Não é solo, não. A água recobre três quartos da superfície terrestre? Sim. Essa é certinho. Terceira questão. Circule o nome do único planeta do sistema solar que tem água. Você ainda tem dúvida dessa questão? Eu não estou acreditando. Qual é, gente? Terra. Inclusive, às vezes, ela é chamada de terra. Planeta água. É só circular. Vamos agora para a quarta questão. Na quarta questão, está pedindo para a gente encontrar no Caça-Palavras seis ambientes nos quais podemos encontrar a água. Tia, eu já sei. No Oceano. Muito bem. Oceano está aqui, ó. Na vertical. Tia, depois, tem rios, mares, lagoas. Agora, vamos encontrar os nomes, né? Ó, o Oceano está na primeira. Aí, tem segunda, terceira, quarta. Na sexta fileirinha em pé, assim, ó. Vertical. Tem rio. Bem aqui, assim. Rio. Continuando, tem sexta, sétima, oitava. Na décima, na décima fileira tem mar. Isso. Agora, vamos procurar os na horizontal. Nós temos lagoa. Aqui, ó. Lagoa. Mas, embaixo, nós temos calota polar. Na última, na penúltima linha. Calota. Pontinho. Polar. Que é onde está no formato do gelo. E embaixo de calota, nós temos nuvens. Nuvens. É só para você circular. Na quinta questão, super fácil. Nós iremos desembaralhar as palavras e ver o que encontramos, né? As partes do rio. Para começar, o rio precisa nascer. Então, o primeiro nome desembaralhado é nascente. Nascente. Isso. Depois, nós temos a fós. Embaixo, nós temos o leito. Do outro lado, nós temos as margens. Afluente. Que é aquele que está do ladinho dele, né? Afluente. E, para finalizar, nós temos a cachoeira. Cachoeira. Muito bem. Escreva no capricho. Tia, tem certinho, né? As seis partes do rio. Exatamente. Na sua opinião, qual é a importância das águas? Essa aqui você responde mais tarde. Combinado? Circula aí. Sétima questão. A que podemos atribuir o grande número de rios presentes no território brasileiro? Por que é que aqui tem muito rio? Hã? Tia, eu já sei. Porque nós temos aqui muitos períodos que tem muita chuva. Exatamente. Então, tem muitos rios porque temos períodos de chuva intensa. Tia, o que é que eu escrevo? Então, é por apresentar, por apresentar muitos períodos de chuva intensa. Chuvas intensas. Ah. Que no caso aqui vai ser fluvial, tá? Oitava questão. Fluvial, perdão. Fluvial é da chuva. Fluvial. Sobre o potencial hídrico do Brasil, marque VOF. O Brasil apresenta grande potencial hídrico, pois possui rios com pequena extensão. Não, tia, nem vou continuar a leitura. Essa é totalmente falsa. Se o Brasil é riquíssimo, como é que vai ser pequena extensão? O Brasil apresenta grande potencial hídrico, pois possui rios com grande extensão, largura e profundidade, formando assim uma ampla rede hidrográfica. Essa está certinho. O Brasil apresenta pouco potencial hídrico, pois possui rios com grande extensão, largura e profundidade. E não formam nenhuma rede hídrica. Oi? Tia é uma das maiores. Falso. O Brasil apresenta grande potencial hídrico, pois possui rios com grande extensão, largura e profundidade. Não formam nenhuma rede hidrográfica. Tia só repetiu, né? Falso também. Vamos lá. Página 33. Complete as descrições das partes dos rios corretamente. Como é o nome do lugar onde o rio nasce, gente? É chamado de nascente. Muito bem. Como é o nome de uma torrente de água que cai formando um turbilhão? Que tem a força assim, ó. É a cachoeira. O nome do lugar por onde correm as águas do rio é o seu leito. Terra, planeta, água. Terra, planeta, água. Tia, como é o nome do lugar das terras que são banhadas pelo rio, na lateral direita e na lateral esquerda? Elas são chamadas de que, gente? Exatamente, de margens. Margens. É um rio ou riacho que despeja as suas águas em um rio principal. É o chamado afluente. Afluente. E aí nós temos o lugar onde o rio despeja as suas águas, que é chamado de fós ou desembocadura. E aí na décima questão, nós vamos marcar o X no bonequinho que representa a quantidade de água aproximadamente mostrada no corpo humano. É o zero por cento? Não, tia. É o... 74% com o bonequinho todo pintado? Não. É o 74% na marca certa? Exatamente. Então é o segundo bonequinho de baixo. Esse aqui, ó. Certo? Muito bem. Vamos agora para a página 34. O que são bacias hidrográficas? O que você acha que é uma bacia hidrográfica? Tia pode pesquisar no texto? Deve. Então vamos lá. São áreas... São áreas... De drenagem... Drenagem... Deixa eu te trocar esse pincel. O pincel tá precisando encher. De água... Para um curso... De água... Pronto. Décima segunda questão. Vamos organizar e relacionar. Rio de Planície, Rio de Planalto, Rio Temporário e Rio Perene. O Rio de Planície, qual é desses aí, gente? Exatamente. São rios que correm em locais baixos e planos. E os rios de planalto, tia? São aqueles das elevações irregulares e que servem para o ecoturismo. O Rio Temporário, o próprio nome já diz, é aquele que só aparece no período da chuva. E o Rio Perene é aquele que nunca seca. Então, a nossa numeração vai ficar 4, 1, 3, 2. 4, 1, 3, 2. Pronto. Décima terceira questão. Circule a figura que representa corretamente o ciclo da água. E aí, qual é que você acha? A de cima ou a de baixo? Tia, a de cima tá representando bem direitinho. A evaporação, a condensação, a chuva que desce. Muito bem. Na décima terceira, é a figurinha de cima. Aí você circula, tá? A décima quarta questão. Você vai escolher e citar 3 maneiras de economizar água. Diga se alguma delas é praticada na sua casa ou na sua escola. Espero que você tenha conseguido aprender sobre a nossa camada hidrosfera. A camada que traz água. Que representa a água que é fonte de vida. E que ela pode estar nos estados sólido, líquido e gasoso. E que o nosso país tem uma enorme porcentagem de água doce, água potável do nosso planeta. Combinado? Beijo. Tchau, tchau. E até amanhã. Olá, meus amores. Bom dia a todos. Que este dia seja mais um dia maravilhosamente abençoado por Deus. Mais um daqueles dias em que a gente agradece ao Senhor. Obrigado, Senhor, por este dia tão lindo. Que a gente já amanhece o dia, né? Em estado de graça e de gratidão. Então, que seja assim. Este nosso dia. Dia 6. Dia 6. Dia 6. Dia 6. Dia 6. 3 de maio. Mais uma vez, né? Vamos estar falando de algo bem importante. E que algo tão importante é esse, tia? O dia das mães. O dia... O dia das mães. Deixa eu só colocar mais uma vez aqui, que ficou muito fininho. Não está dando para vocês verem. 6 de maio de 2021, quinta-feira. O que é que nós vamos estudar hoje? Ética. Olha só. Ética. Mas, tia e a tia, tia e a tia não começou, não foi falando das mamães? Foi. Por quê? Porque nós estamos no projeto... Mãe, né? Estamos aqui, ó. No projeto mãe. Tia, por que os três pontinhos? Porque mãe. Tem tanto a ser dito, né? Quando falamos em mãe, tem tanta coisa a ser falada, tanta coisa a ser dita. Porque mãe, na nossa vida, é uma das pessoas mais importantes. Uma das mais importantes, desde que nascemos, crescemos, ela está presente. Em todos os momentos, ela está presente. Desde a hora em que você nasce, medida que você cresce, mãe, nunca deixa de te acompanhar, de te entender, de te escutar. Então, você, mãe, vai a minha oração de hoje. Que Deus abençoe, guarde, dê muita sabedoria a cada mãe, para que saiba criar os seus filhos, sempre no caminho do bem, no caminho do Senhor, educando, disciplinando, Mas, principalmente, lembrando, que antes de serem seus, eles são do Senhor. Então, cuide bem de cada um deles. Cumpra a sua missão de mãe, mas também cobre. Saiba cobrar, mãe. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê essa sabedoria de fazer sempre o melhor pelo seu filho, mas sabendo dar limites, sabendo cobrar, sabendo ensinar. Porque ensinar nem sempre é fácil, gente. Ensinar requer dizer não na hora certa. Requer dizer, espere um pouco, aprenda um pouco mais, cresça um pouco mais, ganhe responsabilidades, né? Educar e ensinar seus filhos não quer dizer sempre sim, muito pelo contrário. Às vezes, o não ensina muito mais. Então, a você, mamãe, vou ler uma pequena mensagem, eu li, não é uma mensagem minha, é uma mensagem que está na internet, à disposição de todos, mas que eu gostei, por quê? Porque eu me identifiquei com esta mensagem. Amada mãe. Minha amada mãe, ainda que tivesse toda esta vida, e a próxima também, nem assim o tempo chegaria para lhe agradecer por tudo que você fez por mim. Você não me deu apenas a vida, mas me ensinou tudo o que sei. Você me vestiu, me deu de comer, me educou. Você esteve lá, em todos os momentos, bons e nos maus. Você foi o meu alicerce, meu apoio fundamental, a bússola que me manteve no caminho certo. Com suas mãos suaves, enxugou minhas lágrimas. Com sua voz doce, me disse palavras de ânimo. E no seu lindo sorriso, encontrei a perfeita companhia para os momentos de alegria. Muitas vezes, você colocou o meu bem-estar à frente do seu. E nesses instantes, eu nem percebia, e por isso, nem sempre agradeci. Mas agora, entendo tudo. Agora, enxergo todos os sacrifícios que você fez. E agradeço por isso, por tudo. Agradeço o seu amor, sua dedicação, seu coração grande e maravilhoso. Te amo, mãe. Você é a melhor e a minha grande heroína. Eu dedico esta mensagem a todas vocês, mamãe. Mas, em especial, a minha mãe, que eu considero uma grande heroína. Uma mulher que venceu, uma mulher que superou, uma mulher honesta, que sempre foi exemplo para os seus filhos e continua sendo. Dedico esta mensagem a você, mãe. Minha grande heroína, que venceu tudo. Criou oito filhos sozinha. E estamos aqui. Todos bem. Todas pessoas de bem. Pessoas honestas. E isso devemos a você, mãe. Que sempre soube corrigir cada um na hora certa. Que sempre também soube dar o amor que cada um precisava. Beijo bem grande, minha mãezinha. Sintam-se abraçadas todas vocês. Não só a minha. Todas vocês. Recebam meu carinho. Porque mãe é um ser divino. Será que existe uma receita perfeita para uma mãe perfeita? Não existem mães perfeitas. Mas também não são imperfeitas, né? Para nós, filhos, nossas mães é o exemplo da perfeição. Mas não existe uma receita para uma mãe perfeita. Sabe por quê, meus amores? Porque as nossas mães, antes de tudo, são pessoas como nós. Pessoas com sentimentos. Por isso é tão importante nós lembrarmos. Por isso é tão importante que você tire tempo para dizer para a sua mãe o quanto ela é importante para você. Para um pouquinho. Você acha que mãe sabe tudo e sabe. Mãe sabe o que você ama? Sabe. Mas é bom ouvir. É bom quando você chega e diz. É bom quando você chega e abraça e beija. Porque mãe gosta de beijo. Mãe gosta de abraço. Mãe gosta de carinho. Mãe gosta de ouvir. Que ela é importante. Mãe gosta que você chegue e pergunte. Mãe, eu devo fazer isso aqui? Será, mãe, que é bom para mim fazer tal coisa? Ouvir a opinião de uma mãe. Gente, isso é fundamental. Então, hoje nós vamos trabalhar uma receita. Né? Uma linda e deliciosa receita de mãe. Será que nessa receita... Vamos pensar na sua mamãe. Que ingredientes você acha que colocaram quando foram fazer a sua mamãe? Carinho. Ai, com certeza. Uma dose bem grande de carinho, né? Paciência. Toda mãe precisa ter paciência. Com certeza. Eita, mamãe. Você que está me ouvindo sabe. Sabe o quanto nós precisamos. E às vezes a gente pede assim um pouquinho mais a Deus. Ai, Senhor, me dá paciência, né? Então, paciência, carinho, quilos e mais quilos de amor nessa receita de mãe. Vamos ver como vai ficar nossa receita. Eu vou ler a minha receita para você. Depois, nós vamos para o caderno. Você vai pegar o seu caderno. Vai deixar aí já no ponto. Tá? Pega canetas coloridas. Pega assim a canetinha. Se tu tiver adesivos. Se tu tiver figuras bonitas. Vai separando o que for de bom, de bonito, de carinhoso. Para você deixar a sua receita, ó, daqui. É para a sua mamãe. E ela merece sempre o seu melhor. Mãe é assim. Mãe não pode aceitar menos que o melhor. Então, faça o seu melhor. Use a sua criatividade. Você está livre para ousar na criatividade. Tá bom? Vou ler a nossa receita. Logo em seguida, depois que eu fizer a leitura da nossa receita, nós vamos para o quadro e a gente vai escrever a nossa receita de mãe. Vamos lá. Receita para ser mãe. Ingredientes. Vamos lá. O que precisa para ser uma mãe? 500 gramas de paciência. 500 gramas de paciência. Eu acho que pediria um pouquinho mais, né? Eu tenho três. Então, acho que eu exijo um pouquinho mais, né? De paciência. 350 gramas de espírito de sacrifício. Ah! Esse ingrediente aí, acho que já vem embutido em quem é mãe. Esse espírito de sacrifício. 800 gramas de amor em pó. Eita, é aquele pacotão. Já viu aquele pacotão de leite ninho? Então, é aquele pacotão ali de amor em pó. Delícia. 600 gramas de ternura. 250 gramas de noite sem dormir. Ai, toda mãe sabe o que é isso. Noite sem dormir. Velando ali ao lado da cama do seu filho. Cuidando dele no momento em que ele está doente. Em que está com febre. A mãe que acorda durante a noite para ver se o filho está bem enroladinho. Se não está com frio. Toda mãe sabe o que é perder sono por um filho. Ficar sem dormir por esse filho. Beijinhos. Quantos quiser. Quanto bastar. Aí é opcional. Quanto mais beijinho, melhor. Abraços a gosto. A vontade. Bastante abraço. E depois a tia vai dar o modo de preparar. Como é que nós vamos preparar tudo isso? Precisamos de uma mágica especial. Aqui nós estamos brincando de uma receita de mãe. Mas sério mesmo. Quem fez essa grande receita um dia. Foi o Senhor. Quando criou este ser maravilhoso intitulado Mãe. Vamos falar um pouquinho, antes de eu colocar aqui a receitinha para vocês. Vamos falar um pouquinho sobre grandes exemplos de mulheres que desejavam tanto ser mãe. Ser mãe é tão divino e estar dentro, assim, olha, no íntimo de cada uma de nós, mulheres. Que existem exemplos, grandes exemplos, de mulheres que desejavam demais ser mãe. E não conseguiam, e não podiam, mas, mas, Deus, na sua infinita bondade, e que conhece o coração de cada um, conhecendo aquele amor, aquele desejo, né, de ser mãe, que estava ali no coração daquela mulher, Realizou grandes milagres. E um desses milagres foi... Vamos lá? Ver quem lembra, vamos ver quem lembra de... Sara. Né? Sara. Fica aqui. Pronto. Sara. Mulher de quem? Abraão. Né? Idosa, já em idade avançada, já não tinha mais condições de ter filhos, mas confiou. Esperou no Senhor. Confiou, acreditou, porque Deus tinha uma promessa de que ela teria, de que ela geraria um filho. E ela, nesse momento, se agarrou nessa promessa. Crê-o, pôs a sua fé em ação. E Deus lhe deu um filho, Isaac. E pense na felicidade de Sara, hein? Já idosa, né? Uma mulher já dos seus 90 anos. E gerar. E ter condições de ter em seus braços um filho seu, gerado, nas suas entranhas, como era dito antigamente. Outro grande exemplo de mãe, exemplo de fé, Ana. Quem já ouviu falar a história de Ana? Ana chorava nos pés do Senhor. E o desejo de Ana era um filho. O desejo de Ana era gerar, ter um filho. E Ana ali, diante do Senhor, naquele momento, chorou tanto que foi até confundida. O sacerdote ali chegou a acreditar que ela estava embriagada, porque ela estava orando ao Senhor em total aflição de coração. E ela vai e diz a ele, não, meu Senhor, eu sou apenas uma mulher atribulada. E ela, diante de Deus, se derrama por completo, chorando e pedindo o quê? Um filho. E Deus escutou a oração de Ana. E, mais uma vez, operou um milagre. Porque Ana era estéreo, ela não podia gerar. Mas Deus concedeu a ela esse dom de gerar vida. E Ana tornou-se uma mulher feliz, porque Ana era amada pelo seu esposo, mas não conseguia ser feliz, porque não engravidava. E, a partir dali, Ana tornou-se uma mulher feliz, uma mulher agradecida, uma mulher que soube honrar o compromisso que ela teve com o Senhor. Porque, mesmo ela desejando demais aquele filho, ela entregou aquele filho para ser sacerdote do Senhor. E o Senhor lhe deu muitos outros filhos. Então, isso é muito lindo, minha gente. São histórias de verdadeiros milagres, mas também mostram o quão é importante para uma mulher ser mãe. E que isso já está aqui dentro, no coração de cada uma. Esse desejo que arde de você gerar vida. Então, a você, mamãe, meus parabéns, mais uma vez. Tem tantos outros exemplos, né? Nós vamos ter o exemplo da Tsunamita. Aquela mulher que não podia gerar, mas que o profeta do Senhor foi e fez aquela oração. Aquela mulher gerou um filho. Mas, a partir de uma certa idade, aquela criança adoeceu e veio a falecer. E aquela mãe entrou em desespero. Qual mãe não entra em desespero vendo um filho seu assim? Mas, por mais que ela estivesse em desespero e sua alma estivesse em aflição, o seu exterior manteve a calma. Ela conseguiu manter a calma. Deixou o filho lá no quarto. Não contou para ninguém o que havia acontecido. Simplesmente, foi a procura do profeta de Deus. E, cada pessoa que ela encontrava no caminho, acho que vocês conhecem essa história, que perguntavam a ela, vai tudo bem? E ela respondia, vai tudo bem. Olha só, que fé. Ela poderia estar gritando, chorando, não, não está bem, não, meu filho morreu. Mas, não. Ela continuou na sua fé, vai tudo bem. E, quantos ela encontrasse, ela ia responder a mesma coisa, vai tudo bem. Até chegar ao profeta. E ela tem uma grande conversa com o profeta. E, quando o profeta vai até a casa dela e faz todo aquele ritual de oração, Aquele menino volta à vida. Agora, imagine, essa mãe se sentiu mãe duas vezes, né? A primeira, quando teve, depois, quando recebe ele de volta com vida. Para uma mãe, gente, a coisa mais importante é o seu filho. E, para o filho, eu digo como filha, a pessoa mais importante é sempre a nossa mãe. Vamos lá, vamos para a nossa receita? Daqui a pouco a tia já está chorando, de tanto que está falando de mãe, de amor de mãe, né? Que é emocionante mesmo. Então, pega o seu caderno. Vamos pegar o seu caderninho, vamos colocar. Ética, projeto, mãe. Melhor ainda. Vamos lá. Projeto mãe. Você deve colocar esse projeto aqui. Você pode colocar bem bonito, bem colorido. Usa a criatividade, tá? Seis. Em 6 de maio de 2020 Receita para ser mãe Você vai pegar o seu caderno agora, viu, meus amores? Vai colocar desse jeito Projeto mãe Ética em 6 de maio de 2021 E vamos para a nossa atividade E vamos para a nossa atividade Receita Para ser Aqui eu quero que você coloque diferenciado A palavra mãe Né? Grande, diferenciada Receita para ser mãe Coloque aí no seu caderninho Não esqueça De usar a sua criatividade Deixe ela bem linda A sua receita Vamos colocar agora os ingredientes Já sabe Se precisar É só pausar o vídeo Que você pega tudo Que eu escrevi direitinho Vamos para os ingredientes Os ingredientes Da sua receita Ingredientes Certo? Vou colocar aqui assim Olha A quantidade Em vermelho Aqui eu só tenho vermelho e preto Mas você pode usar outras cores Pode deixar bem bonito Tá? Quinta gramas de paciência Quinhentos gramas de quê? De paciência. Trezentos e cinquenta gramas. Espírito de sacrifício. Trezentos e cinquenta gramas. 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 Sem dormir. Beijinhos. A vontade, né? Abraços a gosto. Esses são os ingredientes aqui. A tua receita para ser mãe. Agora vamos para a preparação. O modo de fazer. Separar aqui nosso quadro, só precisa não misturar ingredientes com o modo de fazer. Misture os ingredientes por ordem, tá? Na ordem que eles estão ali aparecendo. Por ordem. Tchau, tchau. Mexendo bem com uma varinha mágica. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Reserve em local acolhedor. E vá... Fervindo... Em... Em... Generosas... Porções, né? Em... Generosas porções. Sempre... Esse pincel tá uma benção, né? Tô só trocando porque ele tá... Acabando aqui. Sempre que a vida... Sempre que a vida... Se esquecer... Eu vou colocar aqui a vida... Vou colocar aqui a vida com outra cor... Porque pra você entender... Sempre que a vida... Dez em quando, gente... A vida nos dá umas rasteiras, né? Pois sempre que a vida... Pois sempre que a vida... Não estiver sendo generosa... Estiver lhe dando aqueles momentos... Assim, bem... Seja uma dose dessa receita... Pra você mesmo. Você já não desculpa. Você já não desculpa. Seja uma dose dessa receita... Se estiver deixando você atribulado, triste, é hora de servir uma dose de amor de mãe. É hora de você correr para o colo de quem sempre está do seu lado. Fez para você também, mamãe. Você que pode, que ainda tem esse colo, de vez em quando, corre lá para matar a saudade. Quando a vida estiver nos dando um daqueles dias de apertos, não tão alegres, porque a vida é isso. Nós temos altos e baixos, momentos felizes, momentos tristes. Quando você estiver em um daqueles momentos, sirva essa receita aqui. Mãe, amor de mãe. Corre lá para pegar uma porção bem generosa desse amor de mãe. Aqui é a nossa receita de amor de mãe. Os ingredientes, receita para você ser mãe. E o modo de fazer, de preparar. Agora, o que é que nós vamos fazer, tia? Você copiou a receita, tá bom? Terminou de copiar a tua receita bem direitinho. O que é que você vai fazer? Você vai usar a sua criatividade e vai ilustrar essa receita. E eu posso também colocar mais ingredientes. Ai, pode. Essa receita aqui é uma receita bem legal, porque você pode colocar outros ingredientes. Posso usar a minha criatividade e criar uma receita? Pode, ótimo. Melhor ainda, né? Então, qual vai ser a nossa atividade? Já deu para copiar? Já, né? Então, a gente vai apagar aqui e vai colocar o que você vai fazer. Além de você ter copiado a receitinha. Agora você vai... Show-t-on. 其o наб masseswriter O seu 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 sou est refused. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá. Agora é com você, ok? O que você vai fazer? Vamos lá. Você vai. E aí 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 Pronto E aí 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 Essa receita E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto